Qual é o papel de um estadista, de um líder de um grande país? É de ter relações com o maior número possível de países em atendimento aos seus interesses como país. E isto é o que ele tem feito. E o Lula sempre disse isso. Ser absolutamente soberano em relação aos grandes e cuidadoso em relação aos menores. E é isso que ele tem feito. Ele não se curva diante dos poderosos e é generoso em relação àqueles que são menores do que o Brasil. Este é o papel de um presidente de um país de 210 milhões de habitantes com o potencial econômico que o Brasil tem. E não pode fechar portas para ninguém. É óbvio que você tem mais simpatia com alguns e menos com outros. Eu tenho, por exemplo, uma crítica que é de achar que o Brasil deveria ser muito incisivo em relação ao regime nicaragüense. Sem a menor dúvida. Sem passar pano. Ao mesmo tempo que estou de pleno acordo que não é papel de país algum intervir na vida interna de outros países. Você publica uma posição, mas você não tem o direito de intervir. E ninguém intervém mais na vida de outros países do que os Estados Unidos da América do Norte, do senhor Biden. Então, isso que tem que ficar muito claro. Que a gente... Ficamos todos horrorizados com a Rússia invadindo a Ucrânia. É injustificável. E quantos países não foram invadidos por tropas americanas? Então, isso tem que ficar muito claro. O que é você ter uma posição não intervencionista? O Lula tem uma posição não intervencionista.